Caralho, o Harry Potter, ele marcou muito, né, cara? Por que que você acha que... Por que que te marcou tanto? Você falou que você acompanha desde 2001, né? Cara, eu fui ver o primeiro filme no cinema. E hoje é engraçado que, tipo, eu pego lá no meu Twitter, no meu canal. Inclusive, ó, galera, o Observatório Potter aí. Um milhão, estamos chegando, hein? Ah, verdade, né? É, um milhãozinho, estamos chegando, falta bem pouquinho. E assim... Você não se inscreveu no Observatório Potter? Cara, como assim? Ajuda aí, porque, ó... Tu é fã de Harry Potter e... Faltam 30 mil inscritos. Não, mas é assim, aí eu vi o primeiro filme no cinema. E, tipo, saí de lá completamente apaixonado, tá ligado? Completamente apaixonado. Mas foi sem querer. Porque, cara, eu lembro de verdade, uma das poucas memórias que eu tenho, porque faz muito tempo, assim, parece que não, mas faz tempo. Uma das poucas memórias que eu tenho é que eu não ia ver Harry Potter, tá ligado? Eu acho que, se eu não me engano, tinha um filme da Xuxa em cartaz, né, cara? Cara, eu lembro de uma parada que eu fui... Olha só, lembra de Titanic? Xuxa e os doentes, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu falei, ah, não vou ver o Harry Potter, vou ver... Lembra do Titanic? Lembro, lembro. Então, aí tava rolando Titanic no cinema. Aí eu cheguei no cinema pra ver Titanic, tava lotado. Aí eu, porra, caralho, já tô no cinema, vou ver o Noviço Trapalhão. Do Didi, simão fantasma bundão. Não tinha uma pegada nessa. Aí eu vi o filme do Didi, moleque. Era pra ver o filme do Titanic, que dei preto. Nossa, porra, é uma bela de uma mudança. Não, não, me dei super bem. E eu lembro que, assim, eu saí completamente apaixonado, mas eu não sabia que tinha livro, que era uma adaptação de um livro. Eu não entendia nada do universo. Eu só saí, pô, porque Harry Potter, eu acho que ele te traz essa pegada de magia, de imaginação. Pra mim, isso que foi que pegou. Tipo, eu tinha 11 anos também. E o personagem tem 11 anos quando recebe a carta. Então, pô, eu tava alucinado com essa ideia. Até hoje não chegou a carta, mas a gente já continuou alucinado. Já era, nem o professor já, mas... Mas aí eu saí do cinema, aí que eu fui descobrir que tinha os livros, tudo. Aí foi melhor. É, quando saiu o primeiro filme, já tinha quantos livros? Quando saiu o primeiro filme, em 2001, já tinham três livros. Acho que tava... O quarto foi lançado no ano que lançou o primeiro filme, O Cálice de Fogo. Aí o último livro foi lançado em 2007. Então são 13 anos já do último livro. 2007, exatamente, que eu tava na faculdade. Eu lembro que eu lia na... Porque assim, vários... Todos os Harry Potter que eu li foi o Dave que me emprestou. E aí eu lia rapidão. Aí eu devolvi. Se bem que o Serginho falou que tem uns lá em casa. Então alguns devem ter ficado lá em casa. Nossa, eu tenho tanto livro na minha casa. Eu fazia umas viagens crutas todo fim de semana, de trem. Que assim, era mó tempão. Nossa, eu devorava aquela porra. E é muito louco que você falou que mexe com a imaginação. Sim, total. Nossa, eu conseguia... Eu conseguia ver aquele bagulho que eu tava lendo ali, tá ligado? Eu falava assim, caralho, isso aqui é muito louco e tal. Eu pirei, cara. Eu não sei porque eu, tipo, pirei tanto, assim. Mas eu lembro que o mais da hora é que, assim, em 2001 saiu o primeiro filme. Aí a ideia dos caras era lançar um por ano, né? Então em 2002 já saiu o segundo. E aí eu não consumi nada de Harry Potter de 2001 até 2002. Porque eu não tinha computador, não tinha nada. Então eu só fui lembrar de Harry Potter, assim, no lançamento do segundo filme também, novamente, né? Tipo, eu tava passeando pelo shopping, que não tinha informação. Tipo, eu não jogava muito, não tinha um computador, não sabia quando o próximo filme ia estrear. Então aí quando lançou o segundo, aí a partir do segundo eu falei, não, eu preciso começar a trabalhar com isso de alguma forma. Mas em 2001 e 2002 a internet era difícil pra caralho, né? Então, pois é, eu só fui ter meu computador, o primeiro computador, em 2004. Aí que pegou o negócio de eu querer começar a trabalhar com isso. Eu tava igual doido, doido, doido. Eu preciso trabalhar com isso da minha vida. Querer trabalhar com Harry Potter, especificamente. Especificamente. E por que que você, eu sei que te maravilhou, mas você consegue identificar o que que te atraiu tanto na peça da J.K. Rowling? Cara, eu acho que... O que significa J.K.? J.K. é Joanne Catlin. Tá. Joanne Catlin. É melhor J.K. Ela abreviou, inclusive, por causa que não podia ser... As pessoas acreditarem que era um livro escrito por uma mulher, tá ligado? É, né? Ah, é? Tem preconceito, né? Pois é, na época ela teve que abreviar porque falaram que se fosse um autor homem o livro ia vender mais. Aí rolou essa pegada, esse meio que com ela, tá ligado? Aí eu... Aí beleza, aí eu... Eu acho que assim, Monarca, o que me pegou mais foi a imaginação mesmo. De tipo, uma escola que você sabe que você nunca vai ter a chance de visitar. Uma vassoura que você sabe que você nunca vai ter a chance de... O mundo ser mágico. De voar. É. E essa coisa de, tipo, você ter o negócio misturando o real com o imaginário. Por exemplo, a plataforma Kings Cross lá em Londres. Você tem uma pegada de, tipo, os caras entram em Hogwarts por uma plataforma lá. Eu fui pra Londres e fui naquele lugar. Meu, é uma decepção, cara. É uma decepção? Você correr contra a parede e essa porra não entrar, tá ligado? É triste você estar lá e saber que é, tipo, é mentira. De tão... É igual que é a parada. Sim. Eu sinto que o Harry Potter, ele tem tantas... Ele tem umas analogias com a vida que são... Por exemplo, é a junada do herói, né? Sim, sim, sim. O Harry Potter, né? Clássico. E eu acho que ela acertou de muitas formas em colocar dentro da peça dela lições que a humanidade vem contando há muito tempo. Tanto que se for ver, tem muita coisa que ela não inventou ali no Harry Potter, tá ligado? Tipo, a Fênix, o Basilisco... Pois é, o hipogrifo, o próprio hipogrifo, se não me engano. Então, eu sinto que ela pegou... Na verdade, eu sei disso porque eu já vi um cara falando sobre isso. Ela pegou várias histórias que são icônicas da humanidade e ela juntou ela de uma forma que faz sentido e colocou elas com começo, meio e fim, tá ligado? E ela foi uma pessoa que foi muito boa em fazer isso. É, essa pegada de como ela teve a ideia de Harry Potter, eu gosto muito. O engraçado que ele fala, vai ficando triste. Eu fiquei triste porque eu sinto que eu não consegui passar exatamente o que eu queria. Mas assim, ela teve a ideia... Eu adoro a... A história de, tipo, como ela imaginou o Harry Potter. Ela falou que ela tava viajando lá no trem. Aí ela dormiu, teve um sonho que... Com tudo isso, sonhou tudo isso e depois jogou no papel. Isso lá em meados de anos 90. Eu acho que isso é bullshit. É, pode ser também. Eu tenho certeza. Eu acho que ela estudou pra caralho mitologia. Eu acho que outra... Foi atrás de muita referência. Essa história é bonita, tá ligado? Contada no papel. De sonhar, mas a gente nunca sabe também. Acredito que ela pode ter sonhado, sei lá, com o Hagrid Quadradão chegando lá. Hagrid Chapado. Aí, não. Não, mas ela é muito foda porque ela criou um mundo tão amarradinho, tá ligado? Um universo que tudo... Assim, você tem a desculpa da magia pra falar uma porrada de... Fazer muitas loucuras na parada, tá ligado? E é maneiro que o Harry vai descobrindo junto comigo, cara. Tá ligado? Eu vou lendo e vou descobrindo. Caralho, caralho. Tem essa porra no mundo. Que doido. Isso é muito da hora. Tipo, vai. Os personagens entram numa lareira, jogam um pó no chão e são teletransportados pra outro lugar. Cara, o fato de teletransport, pô, o próprio quadribol, voar, essas coisas me pegaram muito, nossa. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. O isuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o isuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente. Música